Oiê, aqui é a Jana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o incrível, tocante, surpreendente e ao mesmo tempo extremamente dolorido Uma Constelação de Fenômenos Vitais, do autor Antony Marra. Esse, que é o primeiro livro do autor, a primeira novela dele, até então ele só tinha lançado pequenos contos e textinhos, foi publicado em 2013 e vai contar a história da primeira e da segunda guerra da Chechênia. Esse é o ponto inicial para se entender esse livro. Esse livro, como eu falei, ele é muito, muito triste, mas ao mesmo tempo ele possui uma delicadeza e uma força na sua história. O autor, ele escreve de uma forma que faz com que você crie empatia até pelos antagonistas do livro. E como o livro é baseado e conta também períodos de uma história real, é de partir o coração e definitivamente é aquele tipo de livro que faz com que você saia da sua bolha. Porque muitas vezes a gente vive problemas tão pequenos e a gente acha que é tão grande, mas é absolutamente nada comparado ao tanto que tanta gente sofre. Todos os dias tem gente sofrendo nesse exato momento e é sempre bom a gente sair da bolha e prestar literalmente atenção no mundo em volta e parar para agradecer pelo que a gente tem e tentar se importar cada vez mais com o outro, ter e exercer cada vez mais a empatia, né, que é essencial, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Mas, enfim, falando do livro, como eu disse, ele é muito baseado em histórias reais, até os seus personagens são derivados de pessoas reais. O autor fala bastante sobre isso no final do livro. E o que aconteceu na Chechênia? O que acontece na Chechênia? Ela teve a Primeira e a Segunda Guerra, assim, dividido com seus maiores estopins. A Primeira Guerra da Chechênia aconteceu de 94 a 96 e a Segunda Guerra de 99 a 2004. Mas, como eu disse, consequências dessas guerras estão presentes até hoje. E pela população, a população ainda sofre com isso, ainda tem pequenos estopins de guerra no país, mas o grande foco aconteceu nessas que foram denominadas a Primeira e a Segunda Guerra da Chechênia. Neste livro, o autor vai descrever muito do que aconteceu nessas guerras, por que o país entrou nessa guerra, né, quais foram os primórdios desses estopins, e esse livro, precisamente, ele vai, no seu tempo presente, ele acontece em cinco dias, é muito rápido, muito frenético, mas o grande trunfo, o diferencial que eu achei, principalmente, é que o livro vai voltar muito no passado e vai avançar também muito no futuro. Então, nós temos contatos nesse livro com diversos personagens, que até pessoas esporádicas que aparecem, a gente fica sabendo do destino de um ou outro. E é muito, muito, muito legal o jeito que o autor consegue encaixar esses trechos e ficar voltando no passado e avançando para o presente, sem perder em nenhum momento o ritmo da história. Como eu disse, por se tratar de um país até então desconhecido, porque quantas vezes a gente ouviu falar da Chechênia? Eu, particularmente, pouquíssimas vezes. O maior contato que eu tive mesmo foi lendo esse livro. Você vai ter que pesquisar esse livro. Às vezes, as pessoas podem, ao ler esse livro, ficarem um pouco confusas, porque o autor, apesar de dar muitas dicas ao longo do seu texto, ele não vai te entregar a história, assim, de bandeja. Então, você realmente tem que exercitar o seu lado de leitor investigativo, pesquisar sobre o país, sobre a história, principalmente por ser baseado numa história real, né? Por conter acontecimentos que verdadeiramente aconteceram. E a pessoa tem que realmente pesquisar. Eu ouvi uma crítica de uma pessoa falando que não gostou do livro, porque achou ele muito confuso, não entendeu. Mas eu digo pra essa pessoa e pra qualquer pessoa que vá ler esse livro, que você tem que pesquisar sobre a história do país e que isso vai engrandecer e muito sua leitura e vai fazer com que você tenha um contexto histórico bem mais estabelecido na mente pra poder realmente mergulhar na história que o autor escreveu, né? Mas, independente disso, é muito importante, claro, a gente sempre pesquisar sobre tudo que acontece na nossa volta, claro, no Brasil, mas no mundo, né? Afinal, todo mundo tem uma chance de fazer alguma coisa pra evitar que grandes tragédias aconteçam, né? Ou, pelo menos, propagar notícias, não deixar com que as coisas terríveis que aconteceram nesse livro venham a acontecer novamente e fiquem na obscuridade. Porque, como este livro narra um período de guerra, as passagens mais doloridas vão se tratar realmente desse período. Tem muita coisa aqui sobre desaparecimento de pessoas, tem cenas explícitas de pessoas sendo torturadas que são, assim, de deixar qualquer um com o coração partido em um bilhão de pedaços, gente. É muito, muito, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, é muito necessário que isso seja contado. Uma história contada, um erro, né? Porque uma guerra não é nada mais do que um erro, do que decisões impensadas, do que pessoas egoístas. Tem que ser contado pra que seja possível ser evitado, né? As histórias têm que ser contadas pra que as pessoas aprendam com os erros. A gente não precisa errar pra aprender. A gente pode aprender com o erro das outras pessoas. E os livros exercem muito essa função de passar conhecimento. E esse livro, no caso, tem essa função, assim. Eu gostei demais desse livro. Acho que já deu pra perceber, porque eu nem falei da história ainda do livro, assim, né? Só estou falando do panorama geral. E é um livro que, apesar de triste, eu indico pra todo mundo, porque é muito, muito necessário. Mas vamos lá. Vamos falar da história em si. Como eu disse, o livro vai permear entre o passado e o presente. E ele tem três núcleos centrais. O primeiro é o da Ava. A Ava é uma garotinha de oito anos que, logo no primeiro capítulo do livro, vê seu pai sendo levado por soldados russos. E eles estão procurando por ela. Mas ela consegue se esconder na floresta. E logo em seguida, seu pai é colocado no carro deles. E eles ateiam fogo na casa. E ela parte tudo, literalmente tudo. Em poucos segundos, ela vê a vida dela se transformar de cabeça pra baixo. E quando esses soldados saem, ela é socorrida pelo Akhmet, que é o vizinho e melhor amigo do pai dela. E ele leva ela pra casa dele, resgata ela. E ele sabe que esses soldados estavam a procurando. Então ele precisa proteger essa menina. E o Akhmet, ele é formado em medicina, mas ele é um médico extremamente incompetente. Mas, para compensar isso, ele tem um coração gigante. E ele é um homem cheio de boas intenções. Então ele vai passar esse período do livro, em que a história é contada, tentando de tudo pra proteger essa menina, como uma promessa a seu amigo, né? Ele também considera essa menina como se fosse uma filha dele. Então, ele vai fazer literalmente tudo para salvá-la. O segundo núcleo é do Hansan e do Kassan. O Kassan é um escritor já aposentado, ele já tem uns 70 anos de idade, por aí, que ele é vizinho da Ava, né? Dessa família. Tudo isso acontece numa vila, né? Esses dois primeiros núcleos partem de uma vila. Eles são vizinhos e tal. E ele já é um homem doente, ele sofre de diabetes. E ele passou a vida inteira se dedicando a um livro que conta a história da Chechênia. E muito frustrado, porque esse livro nunca deu certo, mas a vida dele é esse livro. Ele tem um filho, o Hansan, que era amigo, muito amigo, do Akhmed e do Doca, que é o pai da Ava, aliás. E com as consequências da guerra, ele se corrompeu, e agora ele está entregando os habitantes da vila, em troca de suprimentos, em troca de insulina para o pai. Essa é a desculpa principal que ele usa, né? Mas, na verdade, ele só quer se proteger, e para se proteger, ele está entregando os seus amigos. Até as pessoas que ele considerava como irmão não estão sendo poupadas. E tem esse segundo núcleo. E o terceiro núcleo é o da Sonja, que é uma médica, a médica da cidade, perto da vila, que já teve 500 médicos, e agora só sobrou ela. Ela é uma médica brilhante, mas que passa os dias fazendo amputações de pessoas que foram atingidas por minas terrestres. E a história dela também é muito forte, muito bonita. E a Sonja tem uma irmã que no presente da história está desaparecida, que é a Natasha, que também é uma das partes de mais cortar o coração. O que acontece com a irmã da Sonja? Por que ela está desaparecida? Onde ela está? E esses são os três núcleos, são três personagens centrais, três duplas centrais. E o que acontece para eles se cruzarem é que o Akhmed tem a ideia de levar a menina para o hospital, porque ele pensa que assim ela ficará mais protegida, porque ele sabe que os soldados provavelmente vão voltar para buscá-la. E ele sabe que quem denunciou o pai dela foi o Hansan, então é bem provável que os policiais voltem em breve. E ele convence a Sonja a deixar a menina ficar escondida no hospital em troca dos seus serviços como médico, né? Claro que ela aceita, mesmo ele não sendo um médico muito bom, só tem ela num hospital enorme, chega de coisa para fazer. E ela aceita que ele fique com ela trabalhando e tal e eles começam a se aproximar para proteger a menina, né? No fundo, aquela criança é a única esperança que sobrou na vida de todo mundo. Ela tem uma irmã desaparecida, o Akimed, além de ter seu amigo desaparecido, a esposa dele também há anos não levanta da cama, ela tem, eu diria que, estresse pós-traumático por causa das consequências da guerra. Então, tem todo esse panorama e esses são os personagens centrais. Um trunfo do livro, uma coisa assim que eu amei, é que o autor dá um jeito de encaixar todo personagem. Até as pessoas que fazem aparições no livro, assim, que aparecem em um parágrafo, elas têm um porquê de estar no livro. E isso mostra como o autor realmente pensou na sua história, como ele realmente construiu. Pode até parecer e soar um pouco amarradinho demais, mas nesse livro funciona de uma forma linda, linda demais, gente. Assim, é de cair o queixo de tão lindo que é esse livro. Foi um livro que me emocionou muito e me deixou, assim, com o coração apertado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, dá pra você tirar coisas muito bonitas, muito bonitas, e que vão ficar comigo, assim, por muito tempo. É um livro que eu pretendo reler em breve. Sabe aquele livro que você termina de ler e você já quer relê-lo? Porque tem tanta passagem bonita. Foi um livro que eu sublinhei bastante, porque tem muitas coisas lindas. Eu escolhi uma passagem específica, que foi uma das mais bonitas, e diz assim, As coisas em sua vida que mais entristeciam-no eram aquelas com as quais viveria por mais tempo. E agora que tudo estava desmoronando, elas se tornaram os pilares que o sustentavam. Lindo, né? Lindo e triste demais, de cortar o coração. Quem disse essa frase no livro foi o Kazan, que, aliás, como o filho dele se tornou esse delator, ele está num voto de silêncio já faz dois anos que ele não fala com o filho. Tem até uma parte que eu achei muito pesada no livro, que ele fala que a única autoridade que o restou é o silêncio, né? Que é a única forma que ele encontrou de ficar contra, de se prostar contra aquilo que o filho está fazendo que ele acha deplorável, que é deplorável, né? Entregando a vila inteira. E, nossa, é lindo demais esse livro. Triste demais. Então, prepare seu coração se você quiser lê-lo. E também, não esqueça de fazer uma boa pesquisa sobre a Shechene, assim. Ter uma pesquisa um pouco rasa já vai te fazer se interessar mais pela história do país e fazer com que você entenda melhor o panorama desse livro, que é fenomenal. É literalmente uma constelação de fenômenos vitais. Eu amei demais, demais, demais esse livro. acho que deu pra perceber, né? E é isso. Sem entregar muito detalhe, olha, tem muita coisa ainda pra falar sobre esse livro. A história da Natasha em si, que é irmã da Sonja, é muito pesada. Fala sobre exploração de pessoas, prostituição, abuso de drogas, esse livro em geral fala, né? É lindo demais. Fala sobre ditadura, sobre os laços que as pessoas formam, que a guerra forma, né? Que muitas vezes as maiores relações que a gente vê nesse livro não são de família de sangue, são de pessoas que se encontraram por causa da guerra, são de pessoas que estão sofrendo, pessoas de luto e a gente vê que família não se escolhe, né? A família a gente se adquire e principalmente numa guerra os laços são fortíssimos e inquebráveis apesar das consequências que possam ocorrer com essas pessoas. É lindo, triste, mas extremamente necessário. E eu vou deixar vários links no box de informações sobre a guerra da Tichênia, mais algumas outras informações sobre o livro. Eu falei bastante sobre ele, mas eu não dei muito detalhe, porque a graça mesmo é ler o livro. Eu sei que eu sempre falo isso, mas esse livro, gente, ele é muito especial, muito especial mesmo e vale a pena você parar um tempinho pra você lê-lo, porque, ah, não sei, é triste, mas é tão, tão bom que vale muito a pena. E é isso, muito, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de dar uma olhadinha nos links que eu vou deixar se você se interessar mais pela história, é claro. E é isso, tchau!